Eleger determinada série como a melhor da Netflix é muito uma coisa pessoal. A minha opinião não necessariamente bate com a sua. Mas hoje eu estou aqui para compartilhar meus argumentos e os motivos que me fizeram eleger Dark, a melhor série original da Netflix. Eu sou Michel Arouca, muito bem-vindos ao canal do Série Maníacos e agora eu quero ter um papo com você que quer entender por que Dark é a melhor série da Netflix. É um papo sem spoilers, não se preocupe. Na segunda metade do vídeo eu vou falar as minhas impressões, vou fazer os meus comentários sobre a terceira e última temporada, mas fica tranquilo que vai ter o aviso de spoiler, vai aparecer aqui a sirene dos spoilers. Então se você quer apenas uma introdução a Dark, você já é fã de Dark e gosta de devorar tudo sobre Dark, vamos lá porque hoje está especial. Ah sim, eu quero dar as boas-vindas aos milhares de novos inscritos que chegaram a esse canal nas últimas semanas. O Série Maníacos está batendo recorde na história do canal, de novos inscritos, muito por causa de Dark. Então muito bem-vindos a todos. Verifica se você já é inscrito aqui no canal. Esse é um canal apaixonado por séries. Todas as semanas eu estou dando dica aqui, não só de Netflix, mas de Amazon Prime Video, HBO, Stars Play, tudo! Quem ama séries, quem é Série Maníacos está no canal correto e o like sempre é importante. O like é o que ajuda a espalhar o vídeo. Então eu recomendo que todo mundo pegue esse hábito de assistir a um vídeo que curtiu e realmente curta, mostrando, clicando no likezão. Para começar, eu quero dar duas dicas essenciais para qualquer pessoa que queira aproveitar de forma completa a experiência que é assistir Dark. Número 1. Esqueça regras de outras obras envolvendo viagem no tempo. Cada obra tem suas regras. Muitos chegam em Dark querendo aplicar, por exemplo, regras de De Volta para o Futuro. Isso não se encaixa. Não existe uma cartilha obrigatória de regras. Cada obra tem as suas leis que pretende seguir. E em Dark, por exemplo, tem muitos paradoxos. Tem muitos personagens de diferentes épocas, diferentes tempos se encontrando. Isso não tem problema. Segunda dica essencial. Não pense no tempo como se fosse uma linha reta. Passado, presente e futuro. O tempo em Dark é mais ou menos como se fosse o sinal do infinito. Sabe? Como se fosse um eterno carrossel onde passado, presente e futuro acontecem simultaneamente, onde existe um ciclo repetitivo, onde existe um loop e tudo está acontecendo simultaneamente. Então, é muito ruim você chegar em Dark e ter esse pensamento quadradinho, linear de tempo. Isso não vai te ajudar. E, acima de tudo, entenda que o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Ser fã de Dark é uma experiência interessante. Eu nunca imaginei que essa série lançada lá em 2017 iria me fisgar com tanta força. Sim, eu sou público-alvo de Dark. Eu adoro um sci-fi, adoro uma historinha de ficção científica, de viagem no tempo. Nerd dentro de mim pirou com Dark muito rapidamente. Mas é importante ter em mente que se Dark não fosse uma produção muito bem filmada, muito bem montada, com uma fotografia diferenciada, muito bem atuada, com uma trilha sonora potente, não tem historinha de sci-fi legal nesse mundo que faria vingar essa produção se ela não fosse muito caprichada e muito bonita. Porque, sim, Dark é uma série muito cinematográfica. Acima de tudo, você fica, primeiramente, deslumbrado com o visual, com as técnicas de filmagem usada, com a escalação do elenco e todo o carinho e cuidado nítido que existe por trás dessa produção maravilhosa. Quando a gente para para analisar a história de Dark, que, a princípio, é algo relativamente simples, né? A história de quatro famílias numa cidadezinha alemã chamada Winden e como elas estão entrelaçadas num eterno loop temporal. E veja bem, eu não estou dizendo que Dark é uma série perfeita, mas eu estou dizendo que ela não é grosseira. Você pode encontrar alguns errinhos de roteiro, alguns furos na história, mas não vai ser nada grosseiro. Mas, acima de tudo, Dark é uma série muito recompensadora. Se você mergulhar de cabeça na trama, rever os episódios, ficar analisando árvores genealógicas da família, ficar tentando rastrear objetos, pessoas em diferentes tempos, esse trabalho de detetive, se você tem tempo e saco, é a coisa mais gostosa do mundo. E, por outro lado, se você assistir mais de coração, sem ficar bitolado e procurando easter egg em cada cena, você também vai ter uma história muito bonita sobre determinismo. E eu tenho notado que séries que falam sobre o livre-arbítrio estão em alta. O Westworld, por exemplo, tratou isso nas últimas três temporadas. Deves, que é uma minissérie excelente, fala de forma muito inteligente sobre determinismo e livre-arbítrio. E Dark, nesse último ciclo, foi a fundo nessa questão. Afinal de contas, nós temos escolhas ou todos os caminhos que nós vamos seguir já estão pré-determinados pelo destino, por Deus, pelo tempo ou por alguma força maior. E, olha, mesmo sendo apaixonado por Dark, eu tento não fazer uma análise tão emocional. Foi o melhor final de séries de todos os tempos? Foi o melhor final de séries dos últimos anos? Eu acho isso meio complicado, porque na nossa realidade existe Six Feet Under, que, pra mim, é o melhor final de série de todos os tempos. E mesmo se a gente não colocar Six Feet Under ali na corrida, como se esquecer do final de Breaking Bad, de The Leftovers, de Mr. Robot, de Sopranos? Eu diria que Dark está lá, sim, no top 10 melhores finais de todos os tempos, mas eu não acho que foi o melhor de todas as séries. Foi o melhor final de uma série original da Netflix? Com certeza absoluta. Aí não tem realmente conversa. Dark teve, por enquanto, o melhor final de qualquer série original da Netflix de todos os tempos, com facilidade. Enfim, Dark é uma produção excepcional, apaixonante e com uma excelente conclusão. Pra mim, a melhor série original da Netflix. E se por algum motivo você não assiste, você está sendo mega teimoso, e eu faço um convite aqui, se renda. Se renda a modinha de Dark, venha fazer parte das pessoas que são fãs de Dark e são pessoas felizes. Muito bom, vamos agora para o papo com spoilers, as minhas considerações sobre a terceira e última temporada de Dark. A sirene do spoiler já está aqui bombando, filhão, se liga. Ah, sim, é importante deixar claro que o que eu falar aqui agora são as minhas interpretações. Dark tem margem para algumas interpretações, então aqui agora eu não me julgo dono da verdade nem nada, posso falar a grosela, então não se preocupe, aqui é mais a minha análise pessoal do que eu achei desse final. Uma das questões que mais me chamou nessa terceira temporada foi a inserção de outro elemento na complexidade da narrativa de Dark. Lá na primeira temporada, parecia que a gente estava assistindo a uma boa história sobre viagem no tempo. Legal, isso já é difícil de fazer de forma criativa e inteligente, mas com todos os paradoxos, com todas as voltas, as famílias, não sei quem é mãe de quem, que é filha da mesma pessoa, eu sou neto do próprio avô, estava legal demais. Na segunda temporada, houve a inserção de um novo elemento na complexidade de Dark, que foi o lance do mundo paralelo. Termina a temporada com a Martha de outra Terra aparecendo, então opa, não apenas estamos falando de viagem no tempo, mas estamos falando de mundo paralelo. Na terceira temporada de Dark, tivemos a inserção de outro elemento narrativo complexo na trama, que são as realidades alternativas. Então, olha que difícil. Você vai ter que me entregar uma história boa e fechadinha sobre viagem no tempo, sobre mundo espelho, mundo paralelo, e agora tem realidade alternativa. Inclusive, só assistindo a terceira temporada pela segunda vez que eu me toquei, que aquela Cláudia mais velha que aparece pro Adam no final do sétimo episódio, na verdade, é uma Cláudia de uma realidade alternativa. E é por isso que a gente tem um Jonas que morre aqui e tá vivo ali, tem uma Martha que aparece ali e depois ela morreu e tá de volta, é porque não apenas esses personagens de realidades alternativas agora existem, como eles podem navegar entre mundos. Então, não é porque tem uma realidade alternativa que é outro mundo. É muito louco isso, mas eu acho que os fãs de Rick e Morty nesse momento estão com um pouco de vantagem, porque a gente entende o lance de vários Ricks, vários Mortys, de diferentes mundos, diferentes realidades sempre se cruzando. E Dark fez isso de uma maneira mais contida, mas fez pra caramba nessa terceira temporada. Aliás, a Cláudia é uma das coisas que eu mais gostei nessa temporada, mais fiquei impressionada, só que ao mesmo tempo ela também está envolvida na parte que eu considero a mais fraca, a mais decepcionante dessa história. Cláudia, a destruidora de mundos. Sem ela, o Lupe nunca teria sido interrompido e eu acho que muitas pessoas até ficaram meio frustradas porque esperavam algo do Bartóz, por exemplo. Putz, na verdade, o Adam é o Bartóz, o Mickey é o Bartóz, vai ter alguma coisa com o Alexander. E foi tudo muito mais simples do que a gente imaginava e a Cláudia foi realmente o destaque da trama. Por outro lado, Cláudia descobrir que existe o terceiro mundo, o mundo origem, do nada, através de uma epifania, me incomodou. Sabe? Não teve nenhuma pista, nada apontava pra essa possibilidade de existir um terceiro mundo e ela um dia acordou e falou, amado, se pá, tem um terceiro mundo. É complicado. Ela tirou isso do nada. E eu acho isso um pouco chato porque existe aquela esfera lá de viagem no tempo que também viaja entre mundos. Então eles poderiam ter feito ali uma cena rápida qualquer, por exemplo, ela tava pronta pra viajar, aí cai um raio na bolota, tem uma descarga elétrica e sem querer ela vai parar no terceiro mundo, no mundo origem. Ela fica rapidão pra... Ah, putz. Descobri, mesmo que sem querer, existe um terceiro mundo. Mas agora acordar... Sonhei que... Esperava mais. Essa foi a principal parte que me incomodou na terceira temporada. E Dark também se deu ao luxo de mostrar algumas coisas que eram legais na tela, mas que não teve nenhuma explicação. Por exemplo, nas primeiras temporadas, lá aparece o Michael todo sujo de material radioativo, aquela gozma preta pro Jonas. O que era aquilo? Que fantasma? Por que ele aparece? A Marta também enxerga a própria Marta toda suja de material radioativo. O que é aquilo? Não tem explicação. Até mesmo o personagem lá do Lábio Leporino vagando pelos mundos com as suas três versões. A mais jovem, a adulta e a mais velha. Por que precisava os três ficar de rolê pelo multiverso? Não tem explicação nenhuma. É só pelo visual. Porque é legal na tela ter os três. Bota o menininho velhinho com a mão lá quando ele tá prestes a enforcar alguém. Mas é o cul pelo cul. Não tem motivos. É legal de ver na tela, mas imagina você sendo a versão mais velha do vilão ali do lado do Leporino. Puta, de novo nós vamos ter que queimar isso aqui? Eu já queimei quando era criança. Beleza, vamos tacar fogo nessa merda de novo. Puta, de novo nós vamos matar essa pessoa? Eu já matei adulto. Quando era criança eu já vi de novo. para o mais velho foi chato. Uma piadinha aí. Mas isso aí é só picuinha, não se preocupe, é fazer piadinha, isso não diminui o que foi dar, que inclusive eu achei muito legal que no final das contas o H.G. Tenhouse conseguiu mudar o passado, conseguiu salvar o filho, a Nora e o bebê e ele nem fica sabendo. Teve o sacrifício do Jonas e da Marta ali e ele mudou a história e não fica sabendo. Outro paradoxo legal. Inclusive, fica a pergunta, você acha que o loop foi quebrado mesmo? Essa dúvida surge naquela sequência que o Jonas e a Marta estão ali no vácuo do espaço-tempo, eles estão ali naquele lugar que parece o coração do buraco de minhoca, uma mistura de DOA com o túnel do Stargate e quando eles saem a Marta lembra de ter visto o Jonas no armário. Mas peraí, se aquilo está acontecendo pela primeira vez e não faz parte do loop, como ela tem essa memória se nunca aconteceu antes. Isso deixa margem para interpretar que o loop não foi quebrado, mas por outro lado, eu acho que ali apenas é uma questão de que a memória veio instantâneo, sabe? Como eles estão no vácuo do espaço-tempo, no momento que ela viu o Jonas ali, a memória já foi para a cabeça dela instantaneamente e eu acredito que sim, a Terra 1 e 2, a Terra do Jonas e da Marta, elas evaporaram no efeitinho lá, Thanos, tudo evaporando, não foram só os personagens, os dois mundos deixaram de existir e ficou apenas o mundo origem, onde tem o H.J. Tenhouse, a família dele, que foi salva ali pelo sacrifício do Jonas e da Marta. Aquele jantar no final com a Hannah, com a galera, é só para mostrar que sim, alguns personagens que nós conhecemos podem existir no mundo origem. O H.J. Tenhouse existia em todos os mundos, por exemplo. E quando a Hannah diz que ela vai chamar o filho de Jonas, não é o nosso Jonas, não é o Jonas da capinha amarela, é apenas o mesmo nome, porque o Jonas da capinha amarela é filho do Michael com a Hannah. Ela está grávida do Waller, então vai ser um outro Jonas qualquer ali, mas não o nosso. Inclusive, eu achei muito legal que no final das contas o lance do olho, do mistério, por que o Waller usava um tapa-olhos na primeira temporada, um óculos na segunda, era só piada, não tinha mistério nenhum. Vocês são troll, hein, Dark? Gostei de ver. Eu termino a minha cobertura de Dark aqui no Série Maníacos muito satisfeito, muito emocionado. Eu tenho muito orgulho dos vídeos que produzimos, dos recaps, das duas primeiras temporadas que são alguns dos melhores trabalhos aqui do canal, da entrevista com o elenco, tudo o que foi produzido aqui de Dark me deixa muito feliz. E sim, ter acompanhado Dark foi facilmente uma das melhores experiências televisivas da minha vida e eu nunca vou me esquecer. Minha nota para a terceira e última temporada de Dark, quatro estrelas e meio. E se você ainda está faminto por mais vídeos de Dark, eu recomendo dois canais para você, o da Carol Moreira e o Matheus. Eles sim são dois grandes estudiosos de Dark, eles fizeram vídeo de todos os episódios, tem vídeo das famílias, tudo, tem vídeo do relógio, vídeo da máquina do tempo, é a coisa... Nós temos um grupo, nós três, no WhatsApp, é a coisa mais pirante do mundo. Aliás, você sabe, o grupo chama Sikmundos, obviamente. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para os canais dos dois, se você ainda não conhece e se inscreva, excelente trabalho. Beijo, Carolzita e Matheus e você, até a próxima.